Olá, você é o triturador de linguista, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês as cinco localizações para vocês acharem as pistas aí do pé grande, facinho, tá bom? Fácil. E como vocês vão matar ele, tá bom? Porque o pessoal está dizendo que está tudo morrendo para o pé grande aí. Então vamos acabar logo com essa história aí. Vamos morrer? Vou mostrar para vocês como é que vocês vão matar esse pé grande aí com um tiro só. Vamos lá então, vou mostrar as localizações aí. E no final vocês vão ganhar o traje do pé grande, tá bom? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e essas coisas que vocês já sabem. Tchau, fui. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pia da puta E aí